Música Crianças Tocou na santidade de Deus Porque as crianças são a santidade de Deus Música Se vendeu ao diabo pelo vil dinheiro Música O avião estava no céu Região do ministro do juízo de Deus Lá na serra da cantareira Ao invés de virar para um lado o mancho e tocou para o outro O anjo pôs o dedo no mancho E Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes na boca das nossas crianças Música Brasil Eu acho que ela é perversa e diabólica Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.